Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores... A cabeçada! A jogada foi excelente, Milton, mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Dani Olmo, a metida de bola, interceptou bem! Excelente posicionamento. Alejandro Baldi é o melhor exemplo do que seria um zagueiro moderno. Chegou bem, recuperou a bola. O Zacaria, passe aberto na ponta. Dani Olmo! Dani Olmo! Boa defesa do goleiro. O Dani Olmo já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. E ainda no 0x0. O Zacaria. Agora é a vez de embolô! Passou pela defesa, tem tudo para finalizar! Christensen. Abriu pela esquerda. Ele estava esperto no lance, hein? Um pequeno contratempo. Faltou caprichar na jogada. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. O Zacaria estica lá na frente. Embolou! Pode ser agora! Tomou e saiu na boa. O De Jong bola com açúcar e com afeto. Que beleza! Lewandowski vai fazer o gol! Passou raspando a trave direita! Essa passou muito perto. Eu achei que ia se entrar. Cai o Henrique. A gente esperava um golzinho, né? Vamos combinar antes do intervalo. Mas ao que tudo indica, não vai rolar. Meteu o pico nela, o goleiro. Embolou! Pode ser agora! Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. A gente sabe que quando se chega a este nível de competição, não existe jogo fácil. Até agora a gente teve aqui 45 minutos, bem disputados e bastante equilíbrio. Só faltou alguém conseguir mexer no placar. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. A bola rola de novo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Meteu ali, por entre os adversários. Parece que ele não queria arriscar. O Condé. O De Jong. O Inigo Martínez. Hum, rapaz, espetáculo sonolento para vocês hoje. 0 a 0. Mandou a bola ali pela esquerda. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Joguei amarrado esse. Esse 0 a 0 vai continuar enquanto os times seguirem abdicando do ataque, Milton. Gente, tem que chutar, cruzar, driblar, passar. Vamos lá. Vamos lá. Caio Henrique. O Inigo Martínez chega em cima e corta o passe. O Zacaria ganha a jogada na imposição física. Em bolo. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Tinha uma cratera na defesa e eles não aproveitaram a chance para fazer o gol. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. A falta está marcada. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. O Dani Olmo. O Dani Olmo. Alisson, Alisson, Alisson. 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 O que é o que é o que é? Metida de bola por cima Esticou a perna, desarmou o adversário Não dá pra perder um gol assim agora e nunca É, fica muito difícil desse jeito Não quis arriscar Kerrer O Barcelona vai tentar sair em velocidade Ele continua com a bola apesar da marcação Diata O Zacaria Desse jeito não tem a menor chance de que esse resultado possa mudar Recuar a bola em vez de atacar não vai ajudar em nada Acabou o tempo regulamentar e nada de gol, hein Botou pra correr E acabou indo pro vazio Mandou um balão lá pra frente O adversário termina o jogo E o empate persiste Portanto, decisão nos pênaltis Esse jogo passou voando Geralmente o que acontece quando a partida é boa E agora burpa E então, deixei em frente